Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou o Souza e tô aqui de volta com mais um videozinho pra vocês. Dessa vez eu vou aqui de Rubile, aquele killerzinho maravilhoso que tem um puta controle de mapa incrível. É o terceiro melhor killer do jogo e é muito divertido jogar com ele, meu Deus, que killer divertido do cacete. Na moral, é um dos mais divertidos do jogo e é um killerzinho muito, mas muito forte. Então, eu tô aqui com essa build, que é a buildzinha padrão, que eu uso com ele. Parei velho, mas é, mas é a buildzinha padrão, tá bom? É, que ela consiste no barbecue e chili, toda vez que eu engancho o survival, eu vejo quem tá a pelo menos 40 metros de mim por 4 segundos e ganho 21% de stack a cada survival de frente que engancho, no total de 100%, então eu consigo o dobro de buildz points e uma vantagem muito boa na gameplay. Aqui eu vou com o Enduring, que todos os stands de palhares são reduzidos em 50%. Aqui o Bamboozle, que quando eu pulo a janela, ela fica blocada por 16 segundos e eu pulo ela 15% mais rápido. Aqui o Shadowborn, que aumenta o meu form, o meu campo de visão. Então, esse perk pro Billy aqui, pra Nurse, pra Hunter, é essencial, eu adoro usar esse perkzinho nele, pelo menos é um vício meu, mas eu acho que facilita bastante. E aqui os addons, eu vou com Spicked Boots, que é o seguinte esse perk, eu consigo virar a serra, manejar a serra mais rápido, certo? Que é o addon amarelo esse, e aqui a mesma coisa, só que o addon roxo. Eu consigo manejar a serra mais rápido, só que quando eu bato ela, eu bato de cara em algum lugar, eu tenho um stand maior, mas em compensação eu consigo virar a serra rápido, é muito rápido não, mas é, eu consigo virar a serra de forma melhor, entendeu? Essa é a build do Drift King, né? É muito divertido usar, vamos ver se eu caio no mineral aqui, vai ser uma delícia. E aqui eu vou com o Survival Pudding, só pra eu ganhar uns pontinhos a mais mesmo. E gente, antes de começar a partida, eu só queria falar pra vocês que eu tô usando uma resolução diferente, eu queria testar essa resolução, porque com essa resolução, véi, eu tô tendo um FPS incrivelmente melhor, tô tendo um desempenho em game muito melhor, e se não ficar feio no vídeo, se não ficar ruim no vídeo, vocês me digam aí nos comentários se vocês gostaram dessa resolução, se não acharam que ficou ruim. Aqui no no início eu vou botar a normal pra você, pra não ficar feio, mas em partida isso vai me facilitar muito usar aquela resolução, então me diz aí nos comentários se vocês acharam que ficou feio, se não eu volto pra outra mesmo e sofro a vida. Então é isso, gente, bora pra uma partida. Ok, bora lá. Ver se eu consigo fazer uma partidinha maravilhosa que é maravilhinda. Vai ser radinha, só M2, hein, só M2, hein, não posso dar M1, hein. Quer dizer, posso assim, hum, eu não vou dar não. Só se for muito necessário, véi. Ah, e Sprint Burst, Sprint Burst sempre faz a serra ficar fantasma, é impressionante. É impressionante. Aqui eu sabia. Só virar pra direita e depois ir pra esquerda que ela caiu. No meu bait. No meu bait. Beleza. Ah, vamos deixar ela aqui. Eu acho que eu já vi gente lá no... Naquele geral do lado, fim do mapa. Aqui na esquerda também tem gente. Olha, olha, já vi, já visto mesmo, tem gente ali, ó. Oh, merda. Eu queria... Eu queria ver se ela ia cair no meu bait, mas óbvio que não, né, véi. Vamos pular aqui. Agora vamos pular aqui. Agora vamos pular aqui. Pô, ela nem... Eu já tenho só vazado, né, véi. Ela só vazou, ela só vazou. Ela só ocorrendo, véi. Ela só ocorrendo e foda-se, mano. Meg, tô aqui. Beleza, né. Apontou pra minha cara, tomou-se errado, é. É assim que funcionam as coisas, véi. Oi, tudo bom? Então, né, véi. Então, né, mano, é... Que, que... Que que você tá fazendo aqui, velho? Agora eu vou em você, véi. Deu um olho pra mim, eu vou em você, mano. Que isso? Eu vi o bracinho dele, eu não ia ver ele, véi. Se ele ficar paradinho, eu ia acabar nem vendo ele, véi. What the fuck, mano? Beleza, ó. Vamos pegá-la aqui, então. Pelo menos, né, ele é a minha guizinha, coitada. Tava nem me vendo ali, véi. Tava nem me vendo. Beleza, vamos deixar ela aqui nesse ganchinho mesmo. Vamos ver se eu vejo alguém no bairro. Já salvaram o cara, beleza. Ficará tão rápido, hein. Ficará tão rápido, hein. Não, provavelmente ele me viu vindo pra cá, pois é. Achei que ele ia pular a janela, talvez, mas não pulou não. Ele vai farmar ela? Meu Deus, o que que tá acontecendo, velho? What the fuck, mano? Tá aqui, né, se ele deu... Se ele deu o ganchinho pra mim de graça, quem sou eu pra me recusar, né, mano? Se eu tivesse DS, eu acabei de conterar o DS dele. É, indo direto. Agora eu fingi que vou pra cá. Vou voltar aqui. Oh, quase, hein, Laurezinho. Quase, hein, Laurezinho. Ah, teve que tacar, beleza. Beleza. Agora vamos dar a volta por aqui. Será que ela vai salvar ele também? É possível. Ok, não salvou não, beleza. Ah, ela me peitou, jogou bem, jogou bem. Mas aí... Meu Deus, aí eu trollei. Aí, aí eu joguei o que sei, velho. Aí eu joguei o que sei. Uh, mas aí eu consegui me redimir, né? Eu me redimir agora, pô. Me redimir, me redimir. Eu queria testar do gerador mesmo, pegada mais aqui. Vamos botar ela aqui no mesmo gancho. Na mesma gancheta mesmo. Beleza, deixa ela aqui. Vamos atrás dos rastros agora. Vamos ver. Ah, não sei se eu vi alguém no web que eu vi. Tem aquilo lá. O cara correu pra cá. Vou tentar dar a volta aqui. Correu. É, o cara não veio pra cá. Ele deve ter ficado por ali. Então vamos vir nesse gerador aqui mesmo. Beleza. Olha, a Nia tá machucada. Tacou o pau. Beleza. Correu pra cá. É. Ok, ok, ok. É, aqui tem uma janela boa. Vamos ver se eu consigo pegá-la aqui na curva. Beleza, consegui. Ah, eu imaginei que fosse interminar aquele gerador ali. Vamos pegá-la aqui então. Tô ouvindo a Laurie aqui do lado, ó. O que é isso, Laurie? Tudo bom, Laurie? Beleza. Bom, não sei se vai lhe aprender na Laurie. Eu vou lá no cara que tá fazendo o gerador mesmo. Na magzinha lá. Oh, meu Deus. Feno do caralho. Esqueci desse feno. Opa, tudo bom? Beleza, quebra aqui. Dei uma beitadinha nela. Ahn... Bro, beleza. Ah, eu vou pular por aqui mesmo, porque eu tô com o bambuza. Caso alguém... Caso ela... Ué, ela entrou num lugar que não tem nada. Alright. Ok. Os caras sempre fazem isso. Impressionante, velho. Eu carrego um pouco a serra pra ver se eles vão sair na hora. Porque eu, quando faço isso, eu saio. Tipo, eu espero um pouquinho. Que aí é o tempo do cara descarregar a serra. Daí eu saio, tá ligado? Mas... Mas os caras não tão fazendo isso. Os caras tão entrando e ficando lá, tá ligado? Até... Meu Deus, mas foi mais um. Que isso, velho? Tá muito rápido. Mano do céu. Mano do céu. Ah, eu devia ter virado. Eu ia conseguir chegar nela, velho. Ah, merda. Merda. Hello. Ok. Cala no bait. Isso aqui é bem fácil de embeitar. Nesse lugarzinho aqui. Que esse finito aqui é bem unsafe, esse pallet. Só porque ele ia dar uma volta, tá ligado? Mas não chega a ser um pallet tão ruim, não. Mas tem horas que é bem unsafe, velho. Não tem muito o que fazer se ele é embeitar, tá ligado? Não sei se eu vou nos dois tirilando ou se eu vou no cara do gerador. Acho que eu vou no cara do gerador, velho. Ô, merda. Feno. É um milharal, mas mesmo assim é bem complicadinho, né? O cara tá aqui. Ele nem tá aqui, mas... Ah, eu vou pra lá, então. Porque os caras devem estar indo salvá-la já. É, imaginei. Hello, Jake. Vai salvar ela mesmo? Ok. Ah, aqui eu vou dar o embeio porque é cat, né? Cat é permitido. Cat é permitido, velho. O cara se matou, WTF, mano. Por que que ele fez isso, velho? Não faz sentido nenhum mais aqui. Salvaram ela ali. Vou tentar vir pra cá ver se eu consigo pegar ela. Ah, beleza. Foi o battle time, imaginei. Agora cadê o cara que salvou? Ela tá aqui, beleza. Correu pra cá. Sumiu. Ah, achei, achei, achei a Niazinha. Achei a Niazinha. Hello, Niazinha. Agora eu vou dar a volta por aqui, porque ela vai pela janela. Então, provavelmente, provavelmente, ela... Ah, não. Só, só... Ela tá com life, pode ver. Ah, ela virou a direita. Foi esperta, foi esperta. Achei que ela ia tentar ir pra janela ali, mas não foi, não. Olha, ela voltou na Tio Wall, né, velho? Ah, não. Ainda tinha um gerador aqui. Eu ia bater de cara no gerador se eu consigo passar. Cadê ela? Aqui, achei. Imaginei que ela ia voltar pra cá mesmo. Então, beleza. Vamos enganchar ela. Não sei se é a última dela. Eu acho que ainda é a segunda dela. Então tá sussa pra ela. Vamos enganchar. Vamos ver se tem alguém no barbecue agora. Vamos ver. Ah, não. Era a última dela. Já toitado. Beleza. Vamos voltar naquele geradorzinho lá. Agora vamos dar um olivinho por aqui de novo. Hello. Ah, merda. Quase. Ele tava quase acabando, mas whatever. Ok, tacou a parede. Beleza, mano. Ah, achei que eu conseguiria, mas não consigo, porra, né, mano? Uh, achei que ela ia achar que eu ia dar a volta, mano. Ué, peraí. Ela tá onde? Ah, aquele barulho era eu, velho? Aquele barulho era eu, se pá, mano? Tafaco, eu tava achando que era ela, sei lá. Tanto tinha estado no armário, alguma coisa. Que ele tacou o bagulho. Ahn... Tem mais quales aqui? Será que tem? Tem mais quales aqui. Já tá beitado aqui. Uh! Peguei. Deu um olhe, deu um olhe. Tá, o cara não terminou aquele gerador lá, então ele deve estar em cima da hatch esperando ele lá morrer, coitada. Não, mas é... Vamos ver se eu consigo achar ele no barbecue agora, vamos ver. Ela acho que ainda é a segunda, a terceira. Meu Deus, as pessoas tão morrendo muito nessa vida, velho. Ahn... Não sei se ele voltou pra pra cá. Ah, não, eu já achei a hatch, não. Não achei, não. Ahn... Não achei ele também, agora eu não sei onde é que tá. Achei a hatch. Mas, agora vamos quebrar aqui. Quebrar não, né? Fechar. Beleza, agora é só patrulhar as portas. Vamos ver. Não sei se ele já entrou em algum armário. Ou se ele tava só esperando ela morrer, né? Tipo, tava aqui perto, tá ligado? Ahn? Ah, tá. Eu acho que eu entendi. Eu acho que eu entendi. Eu acho que ele tinha a chave e abriu a hatch. Deixa eu ver. É, ele abriu a hatch com a chave. Pode crer. Mano, eu fiquei, tipo... Qual? Que? Que? Atualizaram os games, velho. Atualizaram o game, velho. Dá pra abrir a porta agora em três segundos. Agora que eu entendi. Isso tá louco, mano. WP, tá valendo. Foi uma ótima partida. Foi muito divertido. Apenas que o cara tinha a chave, senão ia conseguir 4 kills easy. Porque ia ser a coisa mais fácil do mundo. Patrulhar as portas com esses adões e com o Billy, né? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tá aí a partir de Billy. Fazia tempo que eu não trazia um videozinho com ele, né? Tinha jogado muito com ele em live. Mas vídeo mesmo aqui eu não tinha trazido. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo. Me deixar um comentário. E se inscrever no canal, se não for inscrito, beleza? Me diz aí nos comentários se vocês acharam essa resolução ruim. Se acharam ela boa. Eu, na real, não sei se vocês vão gostar dessa resolução. Mas pra mim, tá maravilhosamente perfeito jogar. Porque o FPS não cai nem um pouquinho. Mas então é isso, gente. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um abraço. It's been a while since I could Hold my head up high Now I know I can't take it anymore Cause I'm Feeling that I'm lost Cause I'm sure museum I can't take it anymore